Boa noite, galerinha do TVBAR. Hoje, infelizmente, não vai dar para eu estar subindo ao palco, porque eu estou muito ocupada, trabalhando muito perigoso, gente. Eu estou muito indignada com o nosso Brasil, com o nosso Brasil em que nós vivemos. Então, eu não performarei hoje com um grito de guerra e de silenciamento, não. Gente, realmente, mentira. Sério, que preguiça. Carnaval acordando sete horas da manhã para o bloco, gente. Tipo, ó, vamos beber, vamos curtir, porque a vida é uma marihuana. Isso parece apelativo, mas a vida é maravilhosa. Você sabe que eu ia rebolar minha bunda hoje, né? E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.